A chuva foi o principal adversário dos pilotos nesta rampa do Porto Muniz. Tanto assim é que no troço de ligação para uma das subidas, Dinarte Nóbrega foi surpreendido e foi forçado a reparar o kart cross. Acabou por não conseguir fazer a primeira subida oficial, mas foi ainda há tempo de fazer as três últimas subidas. Acabou no terceiro lugar e somou os pontos suficientes para revalidar o título. Isto porque Paulo Mendes com o Porsche 991 GT3 foi quem venceu, roubando pontos assim a Nelson Andrade, que era o principal adversário de Dinarte Nóbrega na luta pelo título. Há mais que o primeiro, a verdade é esta. Foi um dia extremamente, quer dizer, um fim de semana difícil. O objetivo está concluído, foi chegar ao fã, é o que interessa. Foi muito difícil esta prova? Foi um bocadinho. Não é nada fácil estes ganhos todos, já achou o vindo por cima. Foi difícil, mas foi sabroso. É a primeira prova que nós temos. De maneira que, apesar das condições climatárias, está desta maneira, mas foi um passo duro. Palavras então de Paulo Mendes que venceu a prova. Nelson Andrade foi segundo o terceiro de Dinarte Nóbrega. Quarto posto para Bruno Fernandes. Quinto lugar para Miguel Andrade. José Jaremba não foi feliz na super especial de abertura. Não se a safar à noite, o carro escorregou e acabou por ter uma saída de estrada. Ao fazer a transição, o carro escorregou mais um pouco e fui a saída. Atingi duas pessoas para já sem grandes sinais de gravidade. Para o que sai sem, foi só fermentos ligeiros, mas convém sempre ter assistência. A informação que nós temos, infelizmente, não é nada de grave. Foi agora transportado um senhor ao centro de sede, só para o Procação, para ver as situações. A outra senhora está ali, em princípio, só o choque. Uma prova que também desportivamente já atribuiu outros títulos. As contas são feitas na terça-feira à noite no super especial de RTP.